Esse mapa aqui Lá é dia 29 aí e vamos descobrir Na reunião que eles vão fazer lá Eu acho que a live deve estar bem atrasada aí Provavelmente a live está bem atrasada aí Aqui eu estou vendo o Torrão falando agora dos playovers Eu já falei disso, sei lá, uns 5 minutos Ela atrasa o que deu depois do jogo lá Deve ter atrapalhado um pouco aí Não sei se é só ele que atrasou também Forte, onde você está? A gente estava recuperando aí porque aqui está Clima adequado, na verdade todos os regiões Clima adequado para mim, entende? Muito bom É bom fazer aqui a parada de comida É bom fazer aqui a parada de comida A gente pode ir vindo para essa Vila da Lua aqui A gente pode ir vindo para essa Vila da Lua aqui Oh, meu! Segue o boss Se alguém estiver atrasado é F5 aí que normalmente a live carregando de novo atira o delay Porque eu estou vendo aqui no alt tab não está tão atrasado Mas tem que continuar um pouco ainda aí, infelizmente Minha vontade não se abençoe. É o que eu quero! Vai no meu sangue! Tirante da tribo, vou mostrar quem é o boss! Nós vamos mostrar quem é o boss! Fique em casa, meninos! Tem interesse! Não, não era essa! É... Essa! Espírito de leve inclusive, pode colocar devorar desafiantes e bônus de vestida para o exército. Será que tem bastante coisa aí que é para a gente fazer emboscada, né? A minha vestida tem que estar alta. E você coloca mestre de alistamento, esse exército é brincado e reduzir a maltenção. Tá custando 7 mil esse exército. Você... Sobe aí e me traz as manadas de dinosseronte. Ok... Ok... Quem ainda se moveu? O monstro... Você imporvista de mim. O Gaf e o Nakari, irmão de cada lado. É... É... Apenas que ele estiver no exército até para a gente brigar, por que a gente tem 4 canhões, né? A gente ainda vai ter o reforço da guarnição, tem bastante gente também, balãozinho, terracota, acho que dá velho, o Pans tá acostumado a lotar contra Katai com desvantagem Onde que vocês vão deixar a galera de vocês, tem que pegar um high ground aqui, inclusive agora é a primeira vez que eu vou ver esse manda-ferro, diferente do canhão do catapulta esse aqui que reopera é realmente um ogro, então imagine o tranco que deve dar nessa parada aqui, até tem uns vinnóbulos aqui, imagina a pancada que deve ser esse cano atirando Vou deixar um pouco espaçado aqui Eu posso te Justice, eu posso te dar na sua parte? Eu consigo nos livrar! Eu posso! Eu posso! Eu posso! Eu posso! Eu posso! Eu posso dar tudo mais porque eu posso comer, quando para comer? Eu posso te dar uma coisa de bom nesse canhal. Eu posso te ajudar, meus braços! Não, rapazes! Apenas deixando-me! É um minuto que a gente pode atirar neles, né? Para que desperdiçar? Bem estranho esse barulho para um canhão, mas tudo bem. A porrada que faz lá é mais alta que a do tiro. Eu vou derrubar o general dele aqui para o canhão. Deve dar muito dano a esse canhão dele. Foi? Aperta-me! Aperta-me! Eu! Oil, gas! Vamos lá! Vamos lá! O que o Senhor chegou também? Vou tentar mandar eles para a frente brigarem. Estava travando muito, Heurin. Tem que esperar sair uns patches de performance. Aqui! Seguir o cavalo do cavalo! Abre! A hora de ir! Oil, gas! Ficou! Rampage aqui! Ficou! Vamos lá! Se eu tenho... Deus me ajuda! Quem é? O poder do cavalo do cavalo! Ficou um cavalo! Quando nós vamos... ... ... O poder do cavalo do cavalo! Volta aí tudo mais! Eu não sei o que está acertando aqui. Agora estou desarqueando o cavalo. Eu tinha os verão! O poder do cavalo! Passar reto para pegar a artilharia deles ali E usar o arqueiro também assim que possível Aqui! Todos os corpos! Vamos lá, garotos! Em meu coração! Agus! Muita aventura! Eon! Eon! Pega os snipers Real time! Tried needs it! Ogres! Off we go! Biggest in the tribe! Hungry! When do we eat? When do we eat? In my gut! Real time! This way! Grand очanda! Pega aqui... �otelharia... Pega aqui... Utilharia... ortalhe smutled Todos juntos! Ficou! Todos nós moramos! Seguem os monstros! Segurem os monstros! Eu te encerro! Pegue tudo! Tomem o tempo! Tomem o tempo! Tomem o tempo! Pode procurar os arqueiros Até a flecha caindo! Eu vou tomar a base! O que eu quero! Eu! Eu perdi! Eu perdi! Estou a base! Ela vier a base! Eu perdi! Tomem! O que eu quero! Pessoal! Estou com medo! Estou com medo! Estou com medo! Aqui estamos! O alvo está pronto! Cuidado! Olhos! Traga-nos! Deixa eu achar um alvo para acertar aí, que eu não ia ser vontade. Vou para cá, Cavalaria. Um general voando aqui. Pegue o fogo! 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 Vamos dar um buff para todo mundo aqui que está brigando com os terracolos. Não tem mais de um doente. Ele caiu, hein? Pegue o fogo! Pegue o fogo! Pegue o fogo! Pegue! Pegue o fogo! A last firebolt aqui. Tá enterrando a porta aqui no meio, aumenta a nossa magia. Acabou a missão de todos os meus canhões, infelizmente. Vem com alguém! Traga-nos, irmãos! Traga-nos, irmãos! Traga-nos, irmãos! Traga-nos, irmãos! Traga-nos, irmãos! Traga-nos, irmãos! Reconcila-nos! Ficou? Espíron! Por favor, faça-nos, irmãos! Qualquer coisa para o vosso! Isso significa eu! Muitos carvalho! Para o mundo! Todo mundo, considera que mora! Calma! Quando sofrer! Muitos carvalho! Tomem tudo! Tomem tudo! Tomem tudo! Muitos carvalho! Tomem! Tomem não! Tomem! O Cleaver! Todo mundo que não é do exército principal aí, vai brigar que tem uma cota agora. Voltam uns panda puto aqui, mano. Pega os pandinhos aí. Estou indo correr ou não? Ah, os bichos são muito resistentes. Vou chamar mais uma multígrada para bater nos terra quadra. Ai e das! Algas Lohan Master! Esquirem por mim? Brasso! Ai e das! Eu vou ter que mandar os olhos principais para bater nesse esquerdo Eu vou ver se tem um ogro com lag ali, que ele grita lag de novo Lag! Glita! Transforma os olhos da carne! Solta os olhos! Tá, gente, vocês estão brincando. Fire is light Take it all Drive on that move Oh yes Cavalry Take it all Take it all Cavalry Take it all Take it all Take it all Let's go boys Time to kill Time to kill Take it all Take it all Crosser Lider Take it all Take it all Take it all Take it all I feel the anger I feel the anger I feel the anger I feel the anger But you I feel the anger I feel the anger I feel the anger I feel the anger We'll go Don't kill Take it all Keep it all You can kill them Eu não sei onde o exército dele está, mas eu nem sei onde o exército dele está. O Horde Master faz tempo. Pior que fazer entreposto para aliado ogre é uma amostra né, porque as unidades deles mais avançadas estão todas no acampamento praticamente Não dá pra você pegar nada quase Chegando ai já esquemas para acabar com a gracinha de vocês ai Começaram a jogar peste no nosso povoado Graças a Deus A gente está indo para o Falsifernal também né Pedi essa bronca ai Dá pra gente vir até aqui O inimigo está caindo na porta Eu vou ter você Slauta, mestre Precisa a casa de peste Beleza, cancelamos aqui já o cerco deles Pode voltar melhorar ai a guarnição Fala aí Uffi, boa noite, fala pela presença ai Vem aqui para a Vila da Lua Fala aí Nós vamos mostrar quem ele é, boss Fique-se em casa, garoto Ogre, tirante 114 alimentos Daqui a pouco dá para Zarpar, com uns 200 a gente vaza Ahn... Dá pra terminar de bater nesse cara aqui Sem perder ninguém Eu espero que ele tenha Um novo ingrediente O último movimento Desenvolvido Prepará-la A palma negra e dedos ornados Com presa de dentes de sabre Ok Eu servei apenas a casa de segredos Você aqui a gente pode ir para... Nanli O vencedor se torna O meu reino cresce Provincia garantida Coloca a ordem pública e aí Crescimento Vou tirar esse negócio daqui Tyrant Of the tribe Ahn... Coloca pra você Essência física e berrante O Tyrant O Tyrant O Tyrant O Tyrant On-The tribe O Tyrant O Tyrant Deixa eu mandar você para a Taizu développ Lidera da tribe! Boca, tirante! Orsid, vá! O mapa todo revelado, é só a câmera ir para um lugar que dá uma mão condenada, meu Deus! Oh, Deus! Você é um mestre! O inimigo foi olhando para receber sua emboscada, eu nem sabia que estava os orcs emboscando ali. Mas é muito bom, batendo nas erras do Kul'Gaff. Vamos ter que andar um pouquinho até achar uma cidade fraca para atacar aí. Pera que atacar o Nakara vai ser difícil, o cara está muito longe de onde eu estou. Do outro lado do mapa, praticamente. Normalmente eu acabei, na verdade, quando eu atacar toda a Katai aqui. Não vou fazer conquista mundial. Se até lá eu conseguir usar todas as unidades dos orcs, está ótimo. Meio que só falta essa aí, da manada de dinosseronte, o resto eu já vi tudo. Ah, também tem os andrivers level 5 que eu peguei. Se acabar com essa campanha, vai jogar com qual facção? Não sei, velho. Talvez eu dê uma esperada aí, porque vai ter dia 29 a reunião com a empresa que eles chamaram os criadores de conteúdo que são parceiros, para conversar sobre os próximos passos que vai ter direito do Warhammer 3. Então, dependendo se tiver alguma data próxima de DLC ou coisa do tipo, eu nem comece uma campanha nova para não perder o save. Caramba, eu acercou de novo. Eu tenho coragem ainda. Eu tenho coragem ainda. Caramba, eu não vou embora... Negociador comercial. Esse aqui não é muito afeito a falar, mas tem uma silhueta que impõe respeito. É lá das talas-desos que explica o pouco que ele ocupa. Renda de comércio, mais 10%. A mãe está um pouquinho ainda. Ogrum... Vamos pegar o trote aí. Eu não entendi porque ele ficou perto aqui, mas enfim. Isso aqui não vai dar para atacar, então... Só acampa aqui. E vem até aqui que a gente ataca aquela província ali do outro lado, porque provavelmente tem Skaven ali. Limpeza profunda. A mácula do imundo não mancha mais esse mundo. Sua presença viu foi expurgada da existência. O trote o imundo. Vira mais 10%. A versão é Skaven. Removemos o atributo aí. Boa. Está precisando mesmo. Aqui tem um exército. Aparentemente não. Podemos pegar essa cidade aqui primeiro. Ximpo. Não estou vendo nenhum full stack da Miawing por aqui mesmo. Aproveita para tirar o máximo de economia dela. E joias com certeza ele dá dinheiro. Para um maior trote. Agora falta só aquela ali de cima. Eu sou o boss, e é isso. Vou fazer para o meu trote. Esses daqui, né? Qual que é o nome da outra unidade de Gendry vs. que é level 5? Porque eu esqueci. Eu quero ganhar isso. O que é levels? Ele deve ganhar isso. Usando um tribo de arma grande, de pistola, e o canhoneiro que eu já peguei Ah, tá... Eu vou tentar buscar aqui esses heres da Miawing, porque ela está tentando esconder a gente. Então, vou tentar pegar aqui pelo global esses carinhas aí. Eu não vou manter ninguém que não vai me desafiar. Faça o que eu digo! E aí, o outro tem que pegar um livro de arma grande. Ninguém mais do que eu, ele fica! Mais carne para o meu grinder! Eu vou ter que ficar um tempo pegando carne, né? Pode tirar essa galera daqui também que eu vou trocar. A gente economiza a carne que ajuda a acumular mais depois. Um exército só não vai dar para atacar aqui. Mas aliás, era para estar fazendo mais pressão na porta de baixo ali. Eu já coloquei para me buscar, show! Aqui... Eles não estão mais tentando vir para cá, o que parece. Dá para alcançar o Taitzu aqui. Perdeu os carinhaneiros. Parece que na hora que eu vi que eu ia perder, eu cliquei. Realmente não achei que eu joguei a tirar dois carinhaneiros de mim. Mas tudo bem, vai. Parece que aumenta a renda de pilhagem. Na verdade... P2 é a manutenção do Exército. Adысor coloca a guarnição aqui também. E você... Acho que pode ir vindo para cá para a gente atacar junto ali com o cancer. Quero tudo! Vai pegar o outro caramba Ok... Decreto, coloca aqui de ordem pública o crescimento pra tirar o movimento deles E passa Se eu parar pra pensar, eu praticamente vou acabar a campanha perto do que eu acabaria se tivesse fazendo a narrativa do jogo Porque acaba sempre lá pelo Doutor no 130 né Ou 110 lembra, a gente tá no 110 mais ou menos Três Capetão de Slanesh Eles seduziram uma unidade de Ogro Toro nossa ainda Os Lanet costumam ser bem papel as unidades então acho que a gente consegue derrubar sem nenhum problema Se tivesse projeto seria mais fácil porque esses senhores não tem armadura nenhuma E o problema também é que eles são antigrandes Mas acho que a gente consegue, vamo lá Vamos defender aqui em cima porque tem quatro torres E a gente pode começar até estropeando essa galera aqui A maior parte da tribo A maior parte da tribo Quando vamos comer? Eu! 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 Vamos comer! Eu quero acertar vocês também. Vai, Ignal, das ciladeiras, que aí você acerta o Sr. Dries pra mim. Vem pra cá, aqui... Aqui... E eu vou juntar as sopremesas pra conseguir torre melhor aí. Vem pra mim. A gente vai lá. Vem pra mim? Vamos lá, sim, Chine. A gente vai lá, gente. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Fale! O maior do tronco! Segue ao morro do morro! Onde está meu mestre? O morro pulou! Está perdido aqui, Furious? Vou vir em reforço dali, né? Posso usar a torre de 1400 ali daquele lado. Pegue tudo! Serapio Dash! Maneo! Mil-Tite! Traga-nos! Mil-Tite! Mil-Tite! Aqui vamos! Vamos lá, garotos! Vamos lá, garotos! Isso! Fascínio! Fazer armadilha aí! Fazer armadilha aí! Fazer armadilha aí! Fazer armadilha! Nós temos que... A CIDADE NO BRASIL 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 Agora que a Lideras está caindo Ele vai começar a derreter rápido Pelo amor 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 Preciso para eles Pelo amor Pelo amor Pela tudo Pelo amor Para os mestres Vamos lá Agora é o tempo Vem, supper Pelo amor Agora pegou Esses aqui são salteadores Ainda não preciso usar meus Andrivers São as minhas unidades mais fortes Estão parados esperando O Karataka Riki É isso Estão vindo bem devagar Os traidores Ficamos a porta ao longo certo O Karataka Riki Mão Seja a porta ao longo certo Os traidores Chega Seja a porta ao longo certo Todos os traidores Fiquei um alho! Fiquei um alho! Vamos lá! Tente o movimento! Fiquei tudo! Ogres! Hão de fome! Fiquei um alho! Fiquei um alho! Fiquei um alho! Acho que vou ter que o Cresc aqui para a torre level 4 na verdade Tava vindo tanta gente quanto eu esperava aqui desse lado Vou aproveitar e vou ali retomar aquele ponto ali Vou fazer força também longe ainda A cru. A cru. A cru. Apenas escadas! Quando vamos comer? Find-os e matem-os! Quando você sofre? Carve-os! Vem um de vocês para cá também, porque tem manetes aqui em contaria. Esse joguinho de contaria. Capitã da Torre aqui? Não. Cavalaria, vem pegar esse ponto aqui. Ótimo. Vem. 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 cura esse cara aqui Crute suas espalhas! Conecto! Survivor de fogo! Veja por mim! Seguem os correntes! Seguem os correntes! Eu! 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 Esse ponto aqui eu vou tentar fazer uma torre forte Conecto do volcânio! Destrua o Egipto! Atenção! 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 O fogo é a luz! Atenção! Aqui estamos! Eu não sei, Tombo! Me acolhe! Me acolhe! Me acolhe! Vamos colocar a tropa aqui e faz eles virem para essa rampinha aqui, que é isso que eu quero! Se você atacar essa rampinha aqui a gente tem uma vantagem do caramba! Atenção! Os correntes! Eu procuro desafios! Eu vou te chamar! Eu vou te chamar! Me! 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 curioso! Socioso no dia! Beleza o tempo! Vou daqui! Aqui, vamos! Emouncedão, Olhem! Vou daqui Nem alcança ainda Não, 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 não! Acho que está funcionando, parece que eles estão vindo pela roda certa aqui Mas acho que assim que essa torre começar a atirar nele eles vão mudar de ideia e vão querer ir pelo meio Imagina defender aqui cheio de arqueiro nessa passada aqui, nossa Isso está tudo feito! Por favor, homens, mantem todos juntos! A gente vai voltar para o meio, tá tranquilo Há uma galera para segurar o ponto ali até a gente chegar Ainda não sei se ele está vindo para cá ou se ele está vindo para cá Só vou saber depois se ele passar dessa parte aqui Tá, ele mordeu a isla Estava indo para o lugar certo Não pode acelerar aí Espera de chegar Ele vem desfilando ainda, como um verdadeiro campeão Zvanesh Ele vem desfilando ainda, como um grande e tal Ele vem desfilando ainda Ele vem desfilando ainda, porque eles vão desfilando ainda Lá, vim desfilando ainda! O fogo estima! Agora, eu vou desfilando! Andrei! Ovo! Rampage aqui! Vocês vêm para cima? Tem que entregar a cidade que eu não vou Parece que isso acordou o exército deles Perdi uma unidade no processo fazendo isso mas Isso era o único jeito O corredor aqui é maligno Ainda tem a torrida aqui para fazer O que é isso? cada vez tem uma parte deles nesse joinha pelo meio Só segurar o suficiente para fazer um bloqueio aqui e a gente segura ele de um lado só Traga-nos, eu! 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 Busquei-me! Traga-nos, eu! Nos bloqueio feito Descobre-me, garotos! Descobre-me, Namu! Ocars! Ocars! Cavalry! Eu! Ei! Eu! Eu que estáré de matar só o senhor do segundo... Traga! Será mesmo?! A carne da esquerda avια faith Szentenho изв去! Mais de 900 aqui mesmo. Só pode dar certeza. Take it all! Seja necessidades! Eu te sinto! Overwhelder! Aqui! Lá! Vamos lá! Vamos lá! Milton! Me! 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 Oh, sim! Para o Troid! Me! 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 Ogres atacam! Cavalry! Carve para mim! Ogre Firebelly! Você não acha muito papel, vou brigar com o outro! Você não acha muito papel, vou brigar com o outro! Não acha muito papel, vou brigar com o outro! O cara foi literalmente um para cada lado! O cara foi literalmente um para cada lado! Né! Mais uma vez, o C'thain será o maior delícate de Ogre 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 O C'thain será o maior delícate O C'thain será o maior delícate de Ogre O C'thain será o maior delícate de Ogre O maior delícate de Ogre O C'thain será o maior delícate de Ogre O C'thain será o maior delícate de Ogre O C'thain será o maior delícate de Ogre Adriano Salazar Com os almigas Com os almoayı Com os seus patins Marche! Você fica quietinho que tá levando o rinoceronte. Tá, onde podemos melhorar aqui nossa situação defensiva? Aqui... Aqui aparece o corte Gerda extremamente puta aí. Quer dizer, a ortodoxia. O corte Gerda não existe mais. E é isso aí, acabou o dinheiro. Algo que vai ter rebelião? Ah, por causa da corrupção atizente aqui. Na verdade não é nem aqui que vai ter rebelião. Vai ter já já, mas não agora. Enfim... Na cara e em pessoa ou em demônio vindo aí agora brigar com a gente. Na cara é a mesma coisa esses senhores do segredo normal. Só tem tamanho. Ele não é forte. Caraca, achei que... Agora você a gente tá full aqui. Essa região inadequada é horrível. Eu só ocupo mesmo pra tentar evitar deles pegarem de volta, mas... O ideal é sair devastando tudo. Pra que que ele fez isso? Ele tá do meu lado agora e vai morrer. Não sei. Não sei. Passou na cabeça. Vou ganhar aqui 50 de pilhagem pra morrer em seguida. Com certeza não valeu a pena. Não sei. Mas não sei. Não sei. Tchau, tchau. Estou indo para onde, amiguinho? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu! 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 Exatamente! Eu os acredito! Ok! Find him, then kill him! My legs broke me! Cracker! Trapper! Killer! Killing time! I'm going to go! I smell Gale! I'm going to go! Cracker! Carve that bitch! Dinner! Come on! I'm hungry! Good! All right! All right! The chlorine is mine! Take it all! They're dead! Brace us gold! The ultimate time! Eternal! Tracker! . The man is here! Yes! Yes! These guys are gonna be looking around! impulsory! Yes! Yes! Who's dead! The worst! O que é que eu vou morrer? Eu! 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 Estranho! 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 Eu! Estranho! Procura-me! Vou consumir-nos, leader! Música